Relógio antigo Fazer barulho? Fazia tic tac, tic tac PEM Sério? Tem como consertar isso não? Tem como consertar não? Ah, que irado! Mas aí a noite encheu o saco Igual desse Pelo menos O que? O que? O que o Deus? O que você apagar? E aí E aí E aí